Mais da metade da população brasileira se declara preta ou parda. A maioria tem acesso limitado a serviços sociais de qualidade e a postos de decisão. 2015 a 2024 é a década internacional de afrodescendentes. Reconhecimento, justiça, desenvolvimento. É assim que a ONU quer celebrar as importantes contribuições da população afrodescendente para o mundo. Enfrentar o racismo, a discriminação racial e a intolerância são as prioridades da década. Faça parte dessa história.